Vai apenas dois ingredientes e é tudo de bom. Então, para começar essa receita, na panela acrescente uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Agora eu vou ligar aqui meu fogo. Agora vamos ficar mexendo aqui esses ingredientes, até começar a querer desgrudar do fundo da panela. Lembrando que sempre mexendo, porque esse creme aqui é muito fácil para queimar, tá? Enquanto eu vou misturando tudo, já vai deixando aí nos comentários qual cidade você está me assistindo, o que você gostaria de aprender aqui no canal, se você gostaria que eu trouxesse para vocês receitas salgadas, mas comente bastante, que é muito importante. Já se inscreve também, tá bom? Que você não paga nada por isso. Ativa o sininho de notificações e deixe o like, tá bom? E o meu creme ficou pronto, vou desligar aqui o fogo. Essa aqui foi a consistência que ficou aqui no nosso creme, tá vendo? Olha que lindo que ficou e começou a querer desgrudar do fundo da panela. Então esse aqui é o ponto do nosso creme. Então agora eu vou transferir para uma travessa. Transferir aqui para a minha travessa, agora eu vou levar na geladeira em torno de 1 a 2 horas ou até gelar totalmente e depois eu volto com o resultado final. E receitinha pronta, pessoal, tá bem geladinha. Aqui se você quiser, você pode colocar morango picado, uva, até mesmo bis, tá bom? O que você quiser colocar aqui nessa base dessa sobremesa, pode ou pode comer ela assim mesmo. E olha a cremosidade que fica, gente. Essa receita é tudo de bom. Deixa a notinha de 0 a 10, que é muito importante. Um beijo, Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!